A editora PUC fez hoje o lançamento de 13 obras em várias áreas do conhecimento. A sessão solene de apresentação foi na área 4 da universidade e reuniu docentes, parte da administração superior e, claro, os autores. A sensação de vontade de escrever mais, de ter livros com essa qualidade sempre, com esse cuidado de editoração, essas coisas, porque não é toda universidade que cuida, ou toda editora que cuida, que tem esse zelo com a publicação. Cada um pôde expor o material e falar um pouquinho sobre sua obra e como foi o desafio de escrever e publicar o livro. Esse livro, o tema dele são peças, são artefatos, não são daqui de Goiás, são do Rio Grande do Sul, mas em parceria com colegas dessa região do Rio Grande do Sul e daqui, nós atualizamos uma pesquisa científica, trazendo uma nova abordagem, uma nova perspectiva teórica. Maria pesquisou muito a história de Lagiado, cidade no interior do Tocantins, onde fica a barragem do maior lago do estado. Ele trata da origem de Lagiado antes da criação do estado do Tocantins e depois a gente trata dos impactos que Lagiado sofreu após a criação do estado do Tocantins na área de educação, na área de saúde, na cultura, enfim, na sua realidade como um todo. As outras obras abordam ainda a história, liturgia, poesia, política, cultura e muito mais. Diversidade em conteúdo que vai estar disponível para a comunidade de forma física por meio dos impressos e também no online com os e-books. Muitos assuntos, assuntos diversos, a gente tem desde antropologia, arqueologia, educação, psicologia, apanhados de pesquisas de todas as áreas, a parte litúrgica, histórica, então tem para todo gosto.